Sam, 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 Sam! Preciso escutar o segredo, Sam! Escuta essa! Eu vou voltar pra Boca da Maré pra destruir a Flint Sunderfrog que tá criando monstros letais de comida que tão aprendendo a nadar pra atacar a Moça da Liberdade! Sam? Peraí, vai fazer isso sozinho? Ah, vou. Mas não conta pro meu pai. Se ele descobrir que eu vou voltar pra Boca da Maré, ele vai querer ir também. Bom, eu vou com você. Quê? Não! Eu prometi pro Chester ver que eu iria sozinho. Não adianta querer te convencer, né? Não. Peraí! Sam, vai ser uma missão perigosa! Alguém pode até morrer! Por isso, vamos precisar de ajuda! Saindo um triplo bocatino crocante descafeinado com leite de soja e farelo de noz moscada. Eu gostaria de uma coisa mais foca. Espera a sua vez, seu mané! Flint Lockwood e Sam Sparks! Ah, e o meu macaquinho! Precisamos da sua ajuda. Boca da Maré foi tomada por monstros letais de comida. Ei! Cadê meu café? Café? Eu não sirvo o cafezinho! Eu sou o mocinho! Vamos lá! Já! Você também, pai? Filho! Você é o meu lindo anjinho precioso! E eu não posso deixar você ir comigo! Diz pra mamãe que vou salvar nossa ilha! Coé! Esponja! Esponja! Tesoura! Algodão! Manny! Precisamos de você! Vou largar tudo! Câmera! Sushi do frangão! Vem bater no rangão! Ali! Frango branco! Enferra esse oço! Boca da Maré está ameaçada! Quer ajudar a gente? Pode apostar! Deixa só arranjar um substituto esperto! Valeu, árvore! Tchau, tchau!